Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou o André Macedo. Só para te lembrar, estamos lançando um vídeo por dia, até terminando esse tutorial. Então clica logo no sininho para não perder nenhum dos vídeos novos. E aproveita para já deixar aquela curtida e você também pode escrever no comentário. Se você quiser, pode também nos apoiar pelo link que está aparecendo na tela agora. Vamos para o vídeo? Antes de começar, só preciso te falar uma coisinha. Eu vou tentar falar todas as teclas que eu apertar. Mas se eu esquecer, você pode acompanhar por esses dois itens que estão aparecendo na tela. No vídeo de hoje nós vamos aprender a utilizar User Interface. Que vai ser para criar para o nosso jogo aquele numerozinho que fica aqui em cima. Dizendo qual é o score. Qual foi a pontuação que o meu personagem está fazendo ao pegar cada moeda. Se ele pegar uma moeda, vai aparecer um aqui. Se ele pegar duas moedas, dois. E assim por diante. Então para isso eu vou utilizar um elemento que a gente ainda não aprendeu e não vimos até agora. Vamos clicar com o botão direito aqui na Hierarchy. Clicar com o botão direito. E vai ter uma opção. Deixa eu clicar um pouquinho mais para cima. É porque o meu está quase sem a tela de vocês. Então eu vou clicar no botão aqui em cima Create. UI. UI. Significa User Interface. Tem várias opções. Com o tempo, a gente vai mostrando cada uma delas. Hoje, a primeira vai ser essa daqui. Chamada Text. 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 Só que quando eu clicar no Text, vocês vão ver que algumas coisas vão aparecer. Quando eu cliquei em Text, apareceu o Event System e o Canvas. Esse Canvas, se vocês observarem, selecionei ele, vou apertar F, que é para focar nele todo. Vocês vão observar que ele é um objeto gigante. Vocês estão vendo que é um objeto gigante? Esse objeto gigante, ele dá uma referência da sua tela. Não se preocupe. Ele dá uma referência no formato da sua tela. Mas quando você olhar, ele vai se ajustar à sua visualização do jogo. Ele não vai ser gigante, o seu jogo pequenininho. Ignore esse tamanho gigante aqui. Isso é só para dizer, olha, esse formato é o que está aparecendo da tela. Deixa eu mostrar só para vocês aqui, só para que vocês possam ver melhor. Eu vou clicar aqui em Game. Game. Se vocês conseguem ler, bem aqui no cantinho, olha, está escrito New Text. Ou seja, ele ajustou o Canvas, ele ajustou a tela ao tamanho da minha tela, ao tamanho da minha janela. E colocou o texto aqui no meio, em preto no meu caso. Mas eu vou mudar a cor rapidinho, só para que vocês possam ver melhor. Vou clicar aqui bem aqui em Text, na hierarquia, clicar em Text. E aqui tem um negócio chamado Color, olha. Já já vou falar um pouquinho mais daqui de cima. Bem aqui tem uma questão da fonte, parágrafo, tá. Mas eu quero bem aqui, Color. Vou mudar a cor, clicar aqui. Vou colocar uma cor branca, só para a gente poder ver direitinho. Tá? Observe aqui, New Text. New Text. E no inspetor eu vou ter aqui, olha, o posicionamento e a escala desse meu texto. Qual o tamanho e o posicionamento que ele tem. Aqui eu tenho o Text Script, que vou dizer para ele o que vem de texto. Qual é o tipo de fonte que eu vou utilizar. E parágrafo. Ferramentas que eu acredito que vocês já tenham utilizado alguma vez na vida, tipo lá no Photoshop. E aqui, cor. Vamos começar aqui em cima. Primeiro, aqui a gente vai falar da posição do nosso objeto. Ele está centralizando o nosso texto bem no meio. Mas eu posso posicionar em outros locais. Se eu clicar nesse botão bem aqui, isso aqui é um botão, apesar de não aparecer. Se eu clicar aqui, eu tenho várias opções. Eu posso dizer para ele o que eu quero no topo ou o que eu quero na esquerda. Mas não com um clique direto. Eu vou ter que utilizar as teclas Shift, que é para alterar o pivô do meu objeto. E a Alt, posicionar o meu objeto. Então, eu vou apertar Alt aqui. Alt. Eu vou poder dizer para ele onde é que eu quero que ele fique. Vou dizer que eu quero que ele fique aqui em cima, por exemplo. Olha, segurando Alt, eu vou dar um clique bem aqui. Ele subiu para cá. Se eu for dar Alt de novo, eu quero que ele vá para cá ou para baixo. André, ele não foi para o canto. Por que ele não foi para o canto? É porque ele tem um tamanho de 160 pixels. Está vendo? Bem aqui. Width. 160 pixels. Se eu colocasse aqui 50, por exemplo. Agora eu já coloquei pequeno demais. É... 40. 60. 60. 60. E sem contar que ele tem aqui uma posição menos 80. Se eu colocar isso aqui zero... Opa, foi muito. Menos 60. Menos 30. Menos 20. Não, agora foi muito. Agora foi menos 40. Mas assim, eu vou querer que fique aqui no canto. E para evitar que quando eu estiver preenchendo o texto, olha só. Ele acabe... Primeiro que ele acaba sumindo. Sumiu porque não cabe na tela. E segundo, para empurrar muito para lá. Eu vou colocar aqui em cima. E vou reposicionar o pivô. O pivô é a seleção central do objeto. Deixe-me mostrar para vocês. Quando eu seleciono o Vogue, olha onde está o pivô dele, como está aqui embaixo. Mas se eu seleciono alguns objetos, vocês vão observar como a moeda, o pivô está no meio. De alguns, o pivô está no meio. Que é esse central do meu objeto, por onde está a seta de controle. O outro está na base. Tá? Bom, eu quero modificar a posição. Vou clicar aqui de novo na aba Game. Clicar aqui de novo na aba Game. Vou de novo aqui no Text. E vou dizer que eu quero... Vou colocar aqui zero. Position X zero. Position Y zero. Tá? Onde está aqui? Bottom Right. Vou clicar aqui de novo. Segurar o Alt para dizer onde eu quero posicioná-lo. E o Shift para dizer onde vai ser o pivô. Eu quero que tudo fique bem alinhadinho aqui no canto. Vou clicar nesse botão. Então, Alt Shift. Clica esquerdo aqui. Ele veio bem para o canto. Estão vendo? Ele está bem aqui, olha. Mas eu quero dar um espacinho, tá? Um espacinho nele. Bom, esse eixo aqui é o X. Está nessa direção, na horizontal. E na vertical é o Y. Então, aqui. Position X. Vou colocar um 10. Olha, deu uma separada aqui do canto. E no Position Y, vou colocar um 10 também. Opa! Um menos 10. Menos 10, que é negativo. Menos 10 não ficou. Jogou mais para baixo. Ficou menos 8. Então, aqui vocês vão conseguir, no Rect Transform, vocês vão conseguir mexer um pouco mais no pivô. André, mas se eu olho aqui agora embaixo, onde está Text Script, eu observo que tem New Text, um monte de coisa, mas aqui só aparece New. A culpa disso é do tamanho dessa caixa. Essa caixa tem um tamanho de 60 pixels. Então, ele não está conseguindo utilizar, mostrar tudo. Eu posso aumentar o tamanho dessa caixa. 150? Não. 200. Olha só. 200 ele conseguiu mostrar aqui. 200 ele conseguiu mostrar aqui. E enquanto o Widget, que é o comprimento, aumenta o tamanho da caixa para cá, o Height aumenta a altura da caixa. Aqui, eu estou utilizando uma fonte 14. Se eu utilizar uma fonte 32, ela não cabe na caixa, está vendo? Então, eu preciso também aumentar esse Height. Ficar 40. Olha só. Agora já aparece bem. Aqui, eu posso escolher qual é a fonte que eu vou utilizar, o estilo da fonte, se ela tiver uma variação, o tamanho e o espaçamento de linha. E aqui embaixo, eu vou ter o parágrafo. Que tipo de alinhamento? Alinhamento à esquerda? Centralizado? À direita? Nota que esse alinhamento é baseado no tamanho dessa minha caixa. Se eu colocasse 800 aqui, olha, vai dar para esse outro canto. Vou colocar 200 de novo. E alinhamento à esquerda. Quero que ele continue ali. Bom, bem aqui tem um negócio chamado Color. Color. Vocês já viram que é para poder colocar a cor que vocês querem. Eu vou querer colocar uma cor que eu já utilizei na moeda. Então, eu vou clicar aqui. E vou... Cliquei no conta-gotas. Vou até a moeda. E vou escolher qual cor que eu quero. Eu acho que essa cor aqui está bem interessante. Cliquei. Essa que vai ser a cor do meu texto. Bem aqui no Character, eu vou escolher qual vai ser a fonte que eu vou utilizar. Ele já traz algumas fontes para você. Ele já traz algumas fontes. Só que, particularmente, nenhuma dessas fontes me interessou. A que eu quero é essa Full aqui. Que eu não sei se está aparecendo aí para vocês. Mas se ela não estiver aparecendo... Olha, vocês podem experimentar. Essa Unipix, por exemplo. Olha só. Aquela fonte mais de videogame. Mas eu quero uma outra fonte. Eu mandei para vocês uma pasta chamada bem aqui em Assets. No Assets. Eu mandei uma pasta chamada UI. UI Fontes. UI Fontes. Cliquei no UI Fontes. Só tirar isso aqui da frente um pouquinho. UI Fontes. Voltar para cá. Essa fonte que eu quero utilizar. Opa. Aqui no cantinho. Basta puxar essa fonte. Ô, meu senhor. Puxar essa fonte para cá. Tá? Agora, quando eu clicar aqui, ela já aparece. Não sei se você está aparecendo antes. Mas era só selecionar a fonte e puxar para cá. E agora eu vou definir que texto eu quero que esteja escrito aqui. No meu caso, vai ser o texto Score. Score, dois pontos, espaço. Eu vou começar com zero. Eu vou começar com zero. Simples. Score, zero. Aí, já que eu falei que o nome Score é zero. Bem aqui no Canvas, que é o meu quadro. O que está aqui é um texto. Está vendo? É um texto. Mas esse texto está simplesmente com o nome de text. Só que eu não quero usar o nome de text nele. Eu acho que fica misturado. Imagina se eu tivesse que fazer dez textos, todos com nomes, misturar. Daqui a pouco ia ter texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Ia ser difícil de localizar. Então, como esse texto refere-se ao Score, eu aqui no texto, vou apertar F2, e vou escrever Score Text. Score Text. Só para eu poder definir que esse aqui é o Score, que refere-se ao Score do meu personagem. Pronto. Quando eu der Play no meu jogo, já vai aparecer ali, Score zero. Tá, André, eu estou vendo o Score zero, mas eu queria ver, na verdade, era ele aumentar o número de moedas. Mas nós ainda não fizemos, não mexemos no componente para ele fazer isso. Por isso que ainda não aparece ali. Mas eu só queria mostrar para vocês que já está aparecendo aqui o nosso Score. Agora que nós criamos o elemento para aparecer o Score, agora nós vamos para a nossa segunda etapa. Essa segunda etapa é mexer no nosso código para que ele apareça aqui. Então, eu vou ter que vir aqui na minha pasta Projects, Scripts, e vou mexer no CollectCoin, que é ele que está responsável pelas minhas moedas, lembra? CollectCoin. Vou dar dois cliques aqui. Bom, abriu aqui o meu código do CollectCoin. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte. Eu vou ter que adicionar uma biblioteca aqui, que não está aparecendo. André, o que é biblioteca? Tu nunca explicou, nunca falou para a gente sobre biblioteca. Biblioteca são os conjuntos de códigos que estão disponíveis para vocês, o conjunto de funções que estão disponíveis aqui no Visual Studio para o seu projeto. Unity possui uma infinidade de bibliotecas, só que ele não disponibiliza todas. Imagina que cada biblioteca é uma mochila. Você vai viajar e você tem uma mochila. A sua biblioteca vai ser essa mochila. Você só vai colocar dentro da mochila o que você precisar. Por exemplo, eu não estou utilizando nenhuma biblioteca que fale sobre realidade virtual. Por quê? Porque o meu jogo não tem realidade virtual. Então, não tem por que eu ficar enchendo de coisas nele que ele não vai utilizar. Então, nesses casos, é preciso que eu adicione alguma biblioteca. E é o que eu vou fazer agora. Adicionar uma biblioteca que a gente ainda não usou. Que vai ser uma para trabalhar com essa característica que eu falei do Canvas. Lembra o que é o Canvas? Eu cliquei aqui em Create UI. Ou seja, eu vou trabalhar com o User Interface UI. Então, aqui eu vou adicionar essa biblioteca. Que, na verdade, vai ser igualzinha a essa primeira. Essa aqui, essa última. Desculpa, igualzinha a essa última. Eu vou dar um Ctrl D nela. Using Unity Engine. Dá um Ctrl D. Só que aqui no final dela, eu vou colocar ponto UI. É isso aqui, ponto UI. Ao fazer isso, eu já disse para ele, olha, carrega lá para mim as informações de User Interface. Tá? Quando eu fizer alguma pergunta, colocar algum tipo de variável, algum tipo de informação, algum tipo de componente, adiciona também aqui a lista de componentes de User Interface. A outra coisa é, eu quero poder dizer para ele aonde vai aparecer o meu código. Entendam? Então, até o momento, este código aqui, este componente, não sabe aonde ele deve colocar o valor das moedas. Ele não sabe disso ainda. Ele não sabe. Como ele não sabe, eu tenho que dizer para ele. Vocês lembram como é que eu faço para escolher lá na tela, aqui no Unity? Como eu faço para poder adicionar, por exemplo, no meu personagem? Como eu usei para escolher qual portão eu queria que ele... Qual? Desculpa, na chave, né? Era na chave, desculpa. Tem que ser isso na chave. Lembra como foi que eu fiz para que quando eu clicasse uma chave, eu pudesse escolher qual portão ela vai abrir? Lembra como eu fiz isso? Eu criei uma variável pública. Lembra que existem dois tipos. As variáveis privadas, que só aparecem aqui, só estão disponíveis aqui. E a variável pública, que aparece aqui no Unity. Aqui eu vou querer uma variável pública. Então vai ser public. Public. O que tipo de variável vai ser essa? Eu já falei de dois tipos. Eu já falei de objetos inteiros. Eu já falei de game object, de objeto do jogo. Só que agora, eu adicionei um elemento. Qual foi o elemento, o tipo de elemento que eu adicionei aqui no UI? Foi text, lembra? Então aqui vai ser public text, que vai ser esse tipo de variável. E o nome que eu vou dar para ela. Eu vou dar o nome de score. Score. Está aqui. Public text score. Só de fazer isso, quando eu salvar. Quando eu salvar. E olhar agora no Unity. Quando eu olhar no meu... No Vogue. Vou clicar no Vogue. Olha só. Eu apertei F, tá? Para focar no Vogue. Quando eu cliquei e selecionei o Vogue e vim aqui. No CollectCoin, surgiu agora, olha só. Uma variável pública, a score. Que vai pedir um texto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas já apareceu aqui. Voltando para cá. Eu já criei a variável score. Já criei. Ela é pública. Ela pode ser escolhida lá no Unity. Mas eu ainda não disse o que é para ser feito com ela. O que a gente quer fazer é que a quantidade de moedas coletadas apareça na minha tela. Apareça na minha interface. Então eu vou aqui embaixo, olha. Vou apagar essa linha aqui. Vou apagar essa linha debug.log. Eu vou apagar. E aqui mesmo eu vou colocar o seguinte. Eu vou utilizar essa variável. O score. O score. Na de cima eu só coloquei coivalte igual. Aqui eu vou colocar score.text. Por que isso, André? Porque em cima foi direto. E aqui embaixo tu colocou score.text. Porque aqui, olha só. O score é uma variável de texto. Só que ela tem informações lá no Unity. Informações muito grandes. Ela não foi criada só aqui. Então eu não quero que ele altere tudo sobre a variável. Eu quero que ele altere somente um atributo da variável. E esse único atributo dessa variável que eu quero que ele altere é o atributo texto. Ou seja, o que é exibido. O texto que é exibido. Então por isso, para aquela variável de texto, score, eu quero que aqui ele altere o texto. Para quê? Para esse cara aqui. Coinvolte. Eu quero que ele pegue esse valor e coloque no score.text. E coloque aqui. Então eu vou escrever aí. Coinvolte. Só que tem um probleminha, minha gente. Eu vou salvar porque eu escrevi coinvolte, ponto e vírgula e salvei. Isso aqui não vai funcionar. Por quê? Porque aqui, olha. O coinvolte, ele é um número inteiro. E o score é um texto. Então ele vai dizer o seguinte. Olha, eu não posso misturar. São coisas diferentes. Eu não misturo. Ou é texto ou é número inteiro. Para mim, os dois não dão certo. Então eu vou ter que dizer para ele, transformar esse aqui, esse número aqui de baixo, não é todos os coinvoltes, só este aqui, este aqui, em um texto. E o comando para isso se chama ponto, t-o, t-o, string. Isso quer dizer que é para transformar em texto. To string é transformar em texto. Converter em texto. Opa, desculpa. To string e abrir e fechar parêntese. Porque isso aqui é uma função. Quando eu mostrar funções lá na frente, a gente vai ver muito disso. Mas no momento eu preciso que vocês confiem um pouquinho em mim, tá? Então score.text. Eu estou dizendo para ele, olha. Altere o texto do score para coinvolte. Só que não é para pegar o número inteiro, porque senão vai dar erro. É para colocar ponto, t-o, string. Vou salvar. Vou agora para o meu unit. Vou dar play no meu jogo. Score zero. Quando eu pegar a moeda, não funcionou. Caramba, André, porque não funcionou? O que foi que deu errado? Eu esqueci de uma coisa importante. Eu esqueci de dizer para ele aqui, olha, com o meu Vogue selecionado. Eu esqueci de dizer para ele qual é o texto que é para ele utilizar. Que texto é esse? O texto é esse aqui, ó. Score.text. Eu tenho que puxar esse texto para cá. Agora vai. Vamos dar play. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá, André. Tá, já agora já vi. Já começou a pegar as moedas. Perfeito. Mas antes estava escrito score. É, lembra o que eu falei lá no código? Ele vai substituir, ele vai alterar o texto para este outro texto. Tá, André, mas eu gostei do score dos pontos. Não tem como resolver isso. Não tem como ele aparecer. Tem. Aí a gente vai entrar num outro item agora. Vamos voltar para cá. Eu vou adicionar nesse texto uma outra coisa que a gente chama de uma outra string. Um outro texto. E eu vou fazer o seguinte. Aqui do lado do igual, eu vou apertar espaço. Mas na maioria das linguagens de programação, você quer fazer, você quer dizer que é um texto, você põe entre aspas. E aqui dentro dessas aspas, eu vou escrever score dois pontos espaço. Tá, score dois pontos espaço. Porque esse espaço, para o número não ficar colado. Você não vai ficar assim, ó. Score zero, dois pontos zero, dois pontos um. Eu quero score dois pontos um, por exemplo. Tem um espacinho para ficar mais interessante. Só que colocar esses dois vai dar erro. Eu tenho que dizer que ele deve pegar essas duas informações e unir. Ou como a gente chama, concatenar. Para fazer isso, eu vou colocar entre os dois um sinal de mais. Entre esses dois, entre o score dois pontos, entre aspas, e o coinvolt, eu vou colocar um sinal de mais. Agora sim. Ctrl S. Quando eu vier dar play no meu jogo. Agora sim, olha só. Score um, score dois, score três, score quatro. E assim por diante. Tá? A partir de agora, nós já podemos ver as nossas moedas serem contabilizadas. Quando nós chegarmos à parte de mexer com áudio. Opa, morri. Quando chegarmos à nossa parte de mexer com áudio. Nós vamos colocar um somzinho também para cada vez que ele pegar uma moeda. Adicionar um somzinho para dizer que a moeda apareceu aqui. Que esse número foi modificado. Mas no vídeo de hoje, eu queria dar essa leve introdução para vocês sobre interface. User interface. Basicamente, o texto. O adicionar do texto. E como criar o nosso script. Criar não. Como modificar o nosso script. Para que o valor que nós criamos das moedas. E a quantidade de moedas capturadas aparecesse na minha tela. Eu espero que vocês tenham curtido. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.